Fala galera X! Estamos no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação, né pessoal? De volta hoje com o nosso X da atualidade, vibrante em torno das crises do capitalismo. Você viu o vídeo anterior onde a gente trabalhou as crises de 29, crise de 2008 nos Estados Unidos, as crises conjunturais do capitalismo e hoje vamos começar a falar das consequências dessas crises, começando por uma crise. Olha só que coisa, né? A crise gera crise. A crise europeia é a grande consequência da crise dos Estados Unidos pelo fato de que a Europa e os Estados Unidos têm uma economia muito íntima, né? A gente deve perceber, pessoal, que a Europa, sendo um grande exportador de produtos de luxo, produtos cotados em euro, que é uma moeda valorizadíssima, tinham nos Estados Unidos seu principal mercado consumidor. Além disso, muitos investimentos americanos estavam na economia europeia e no momento de crise nos Estados Unidos, onde eles precisaram repor essas perdas, esse dinheiro vai ser arrancado da Europa e levado de volta para o mercado americano. Isso gera um rombo, né? Gera uma dificuldade muito importante na economia europeia. Porém, devemos pensar, pessoal, o seguinte, a União Europeia apresentava crise antes mesmo de ser declarada essa crise. Por quê? Só a Espanha, antes da crise, tinha 16% de desemprego. Como que um lugar que tem 16% de desemprego não está em crise? No Brasil tem 4,8% e você tem aí os anunciantes do apocalipse dizendo que estamos em recessão. E a Espanha é 16% pré-crise. Por quê? A Europa, né, gente, se tornou o continente do bem-estar social, legislações extremamente vantajosas para a população. O seguro-desemprego é uma realidade em muitos países, né, que pode ser requisitado aí de maneira quase que infinita, vamos dizer assim. E isso gera um conforto, gera uma tranquilidade na sociedade. O desemprego não é algo preocupante nessas sociedades, né? Além do que, uma marca desses países da União Europeia era o grande grau de endividamento, né, pessoal? Chegando aí na Grécia, antes da crise, a 120% do PIB em dívidas. Ou seja, as dívidas da Grécia totalizavam o seu PIB mais 20%. Isso é uma coisa muito gritante, né? E também devemos lembrar, né, pessoal, uma marca, um traço aí da crise europeia, que era o déficit público. O que é o déficit público? Quando eu tenho uma receita, ou seja, o que eu ganho, inferior à minha despesa, eu tenho problemas. Por quê? Para eu pagar as minhas dívidas, no caso a Grécia, né, gente, você tem uma ideia? Chega a 165% do seu PIB em dívidas em 2011. Por que essa dívida aumenta? Antes da crise, era 120%, vai para 165%. Por quê? Porque a Grécia não consegue pagar. Não consegue fazer economia. Porque existe um déficit público. Como assim, Tiago? Ou seja, a relação entre despesa e gasto, perdão, entre receitas e despesas, melhor dizendo, em Portugal era de 8,5%. Ou seja, gastava-se, em Portugal, 8,5% a mais do que se arrecadava. Na Irlanda chegou a 19,4%, ou seja, se gastava quase 20% a mais do que se arrecadava. Na Itália chegou a 5,3%, na Grécia 9,4% e na Espanha 11,5%. Por isso que você criou a alcunha dos Pigs, né, gente? Que em inglês significa porcos, né? Esse apelidinho que se deu a Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Que em inglês é Span com S, né? E formou a sigla Pigs, né? Que passou a ser veiculada na mídia. Onde esses países foram considerados os grandes centros da crise, porque não conseguiam solucionar as suas questões de déficit de gastos públicos, né? Uma marca também dessa questão é que os países, quando entravam na União Europeia, eles recebiam muitos créditos do Banco Central Europeu, né? Instituição principal da União Europeia, em termos de financiamento, em termos de empréstimos, né? De operação ali de obra de infraestrutura, de incentivos. E para isso tinham que provar que estavam com as suas contas pagas. Gente, existia uma limitação na União Europeia de 60%. O que significa isso? O máximo que você poderia ter do seu PIB em dívidas eram 60%. A Grécia tinha 120%. O que isso demonstra para vocês? Que não havia um órgão de controle fiscal, ou seja, existia uma regulamentação, existia um órgão que financiava, que emprestava dinheiro, que é o Banco Central. Mas cadê a fiscalização disso? Cadê a cobrança, né? Desses gastos ordenados nos países? E foi aí que você gerou o problema. A chamada crise europeia ou crise do euro, né, pessoal? Porque atingiu principalmente os países da zona do euro, ou seja, aqueles que utilizavam o euro como moeda. E quais são eles, pessoal? A zona do euro é composta pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia e Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda e Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda e Portugal. Ou seja, ficou de fora na União Europeia da zona do euro o Reino Unido, a Dinamarca e Hungria, República Tcheca, Croácia, Romênia, Bulgária, Polônia, Letônia, Lituânia e Suécia. Esses, né, pessoal, países mais recentes que entraram posteriormente na União Europeia. Aqui uma marca é Reino Unido e Dinamarca, que são países antigos na União Europeia, na época que ainda era o mercado como o europeu, mas que optaram por não utilizar o euro devido à força das suas moedas nacionais. No caso da Inglaterra, a Libra Externina é uma moeda muito forte na história econômica internacional. E também o fato dessas moedas serem ícones nacionalistas nos seus países, o que inibiu a utilização de uma moeda unificada. Claro que esses países não vão ser isentos totalmente da crise, porque também dependem de relações com os países da zona do euro. E, claro, vai haver um enfraquecimento generalizado. Agora vamos dar uma olhadinha nas transições e repercussões diretas que vão rolar a partir desses eventos. Legião X, a gente compreendeu agora que, na verdade, você vai ter uma mudança no comportamento dos países diante da crise europeia e algumas obrigações que vão ter que ser seguidas. Primeiramente, uma lei de responsabilidade fiscal vai ter que ser obrigatoriamente inserida nas constituições, nas regulamentações dos países da União Europeia, como uma forma de firmar em lei o compromisso de manter apenas 60% máximo de endividamento desses países. Ou seja, aquele cenário de 120% que a gente viu antes da Grécia, que vai para 165%, isso não pode mais acontecer e vai ter que ser firmado com lei. A questão do déficit público que a gente falou, esse descompasso entre receitas e despesas, vai ter um teto máximo de 3%. Ou seja, o máximo de despesas superiores a receitas pode ser de 3% dos países sob pena de punições, sanções que vão ser executadas contra os mesmos. Claro, pessoal, que foi necessário um grande pacote de reestruturação. Então, países como a Grécia, que tinham dificuldades muito grandes em sair da crise, vão receber pacotes de estímulos. Você vai criar uma comissão que vai votar e vai levar adiante a questão da austeridade fiscal, que é o controle dos gastos. Vai ser chamado, inclusive, lá de Troika, composta pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, uma comissão administrativa que na época tinha como lideranças a Angela Merkel, da Alemanha, e o Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, que depois vai ser substituído, como arautos, como guias desse processo que vão tentar levar adiante essa lógica de contenção de gastos. Essa dupla, inclusive, ficou apelidada na mídia como Mercosy. E acabou tendo só atualmente a figura da Angela Merkel porque o Sarkozy perde as eleições na França para o François Hollande, que é um candidato de esquerda, um candidato socialista. Então a gente percebe que as transições políticas vão ser a realidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais cenários. O primeiro governo a cair vai ser na própria Islândia, que é um dos países afetados pela crise também. Tem um grande ataque especulativo. Aí eu recomendo o documentário Trabalho Interno, que foi vencedor do Oscar, e que fala muito sobre a crise econômica internacional iniciada nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o Gordon Brown, que era do Partido Trabalhista... Repare que isso é uma coisinha, pessoal. Eu sublinhei em vermelho aqueles governantes, aqueles políticos que são de facções mais voltadas à esquerda. Partidos Trabalhistas, Socialistas, até Populistas. E em azul eu sublinhei os governantes que têm uma visão liberal, conservadora, mais voltada para essa austeridade fiscal. Reparem, né, pessoal? A maioria dos governos que vão ser substituídos são vermelhinhos. E a maioria dos governos substitutos são azulzinhos. Ou seja, há uma onda de conservadorismo que você percebe no mundo inteiro. Então, quando no Brasil você vê o PT, que é um partido trabalhista, sendo aí, né, politicamente, né, pressionado e ameaçado pelo partido mais conservador liberal, que é o PSDB, isso é uma tendência internacional que você deve analisar, né, gente? Não é meramente uma questão interna. Então, o Gordon Brown, na Inglaterra, vai ser substituído pelo David Cameron, né? Em Portugal, o José Sócrates, que também era de um partido trabalhista, vai ser substituído pelo Pedro Passos Coelho, que é de um partido conservador. Na Irlanda, você tem exceção. O Brian Cohen, ele era de um partido liberal e vai ser substituído pelo Michael Higgins, do partido trabalhista. Na Itália, o Silvio Berlusconi, figura aí, que durante anos governou a política italiana, vai ser substituído pelo Mário Monte, né, que é de cunho mais liberal. Na Grécia, o Jorge Papandreou, que era de frente socialista, vai ser substituído pelo Lucas Papademos, que tem uma lógica conservadora de contenção de gastos, e a Grécia precisou muito disso, né? E a Espanha, você tinha o Zapatero, que era da frente trabalhista e que vai ser substituído pelo Mariano Rajoy, né, ou Rajoy, né, que é de uma frente também liberal conservadora. Então, você vê que é uma tendência, né, política na Europa e que vai seguir uma lógica internacional. Vimos o Barack Obama para ser reeleito com dificuldades, né, o Partido Republicano tendo ali um discurso mais liberal, quase vencendo as eleições, né, na época, e no Brasil o mesmo cenário nas eleições, né? Então, a gente vê que é um contexto internacional bastante marcado por essas transições políticas. Pessoal, para a gente encerrar, colocar a cerejinha no bolo, é importante a gente perceber o que está acontecendo numa escala mais ampla após todos esses processos de crise que a gente estudou nesses dois maravilhosos vídeos até então. Gente, a multipolaridade, né, que é tão pregada na globalização, na verdade, ela começa a ser percebida há muito pouco tempo, né? Até então, os países centrais, eles se concentravam, né, eles se reuniam num grupo muito restrito. Você tinha o chamado G8, que era composto pelo G7, grupo criado em 1975. Na verdade, ele se chamava até G6, né, em 76 o Canadá entra e forma o G7. E esse G8 era composto pela Rússia, que é uma potência militar, mais o G7, né, com os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Canadá, né? Então, a reunião desses oito decidia os rumos da economia global. Só que depois dessas crises que a gente estudou aqui, você não podia mais negociar somente com esse grupo. Até porque esse grupo, ele se apresentava em declínio. A crise é nos Estados Unidos, a crise é na Europa. Você precisa dialogar com novos centros. Como não chamar a China para as negociações? A China coloca um trilhão de dólares, gente, na economia americana após a crise de 2008 para levantar os americanos, já porque eles precisam do consumo americano também. O Brasil celebra o Mundial de Alimentos, a Índia expoente de tecnologia, a Rússia em energia. Então, os BRICS, né, gente, precisam ser convocados. É aí que você tem a lógica do G20, que é o G8, mais 12 países emergentes que se somam a esses oito, né, que reúnem, dentro desse G20, 90% do PIB mundial, 80% das relações comerciais internacionais e dois terços da população mundial. Aí você criou o quê? Uma lógica mais abrangente, uma lógica que agora sim apresenta uma bipolaridade. Uma multipolaridade, melhor dizendo, né? A bipolaridade é como uma guerra fria. Então, essa multipolaridade, hoje, ela está na sua expressão máxima, né? Temos, notoriamente, na geopolítica, no cenário internacional, o grupo dos países tradicionais, os países centrais que sempre foram líderes, né, dos Estados Unidos, dos países europeus, que se organizam numa possível associação chamada de TAFTA, né? Temos um vídeo aqui no X da Atualidade, você volta lá pra assistir, que é o Acordo de Livre Comércio Transatlântico, né, que tenta integrar o NAFTA e a União Europeia. Se esse bloco vai sonhar ou não, ainda é uma incerteza. Provavelmente não, a população europeia é muito reticente quanto a isso, mas é uma realidade de aproximação, de alinhamento. Por outro lado, temos o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se soma depois desse grupo, como um verdadeiro bloco econômico atualmente, não em livre comércio, mas em aproximação, né, gente? Tivemos a criação, em 2014, do Banco do BRICS no Brasil. A cidade de Fortaleza teve uma cerimônia pra poder executar a oficialização desse banco de desenvolvimento, onde países emergentes agora também vão emprestar dinheiro, também vão ser donos de títulos de dívidas. Uma condição que sempre foi presente a quem? Aos países tradicionais, aos centros de riqueza tradicionais, né, com a FMI, com o Banco Mundial, por exemplo. Então a gente percebe atualmente, depois dessas crises capitalistas, né, depois dessa ideia dos ciclos que a gente falou lá no iniciozinho do primeiro vídeo, um cenário de mudança, né, novos centros de poder emergindo, centros tradicionais declinando, né, e os rumos disso estão sendo vistos aí nos noticiários diariamente, né, gente? Ou seja, os tradicionais pressionando pra ainda manter as suas régenas, e por outro lado os emergentes buscando, né, a sua independência, a sua autonomia, né, e conseguindo isso cada vez mais no mercado. Obviamente que liderados pela China, que deve se tornar a maior potência do mundo nos próximos 10 anos. Beleza, pessoal? Galera, espero que tenha ajudado bastante você. Fizemos uma varredura inédita na internet, não adianta procurar. Compartilhe esse vídeo aí pros seus amigos também multiplicarem as chances de aprovação. Estamos sempre aqui no X da Atualidade pra ajudar você. Valeu, galera. Um beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho